Música Chegou? Chegou. Chegou, chegou. Qual que é essa cachorra aqui? Bonizo. O Pedro sabe de todos. Quem tiver vendo esse vídeo aqui, se for no Instagram do Pedro, não precisa perguntar. Qual cachorra é? É a Boniza. Escova o Xavantinho. A vida nem tem graça, o que tem graça mesmo é curtir no Facebook. Então você pensa que ele vai falar um trem sério, né? Tem gente que leva a sério isso aí. Tem gente que leva a sério. Vamos lá, vamos lá. Gente... Música Eu ficava viajando e a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para o meu pai Eu falei, mas que história que é essa? Me conta esse trem É, mas um negócio de 400 cavalos Só esse tanto de coisa? Só, tá fácil, mano, de ativar Tá ligado que é só de colocar para cima assim e nadando, né? Música 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 A gente vai para a praia, porque a praia é muito top. Você sabe o que é top? Não sabe, porque você não está aqui. Não está aqui. Espero vir de novo. Top. Nossa. A gente vai para a praia. A gente vai para a praia. Tchau. Você tem revistinha? Fala aí Pedro, se a ilha é top Aqui é top, viu galera? Vocês não sabem Que eu ainda vou tentar a nota Como que é mesmo? Aqui E o dedo pra cima Mas calma, estou tentando pegar ali E o dedo pra cima E o dedo pra cima E o dedo pra cima Acabou a gracinha Sem risadinha A gente vai passar lá pra pegar as coisas Hora de partir Foi top Foi top Essa aí é a mesma fotografia Do filme do Rei Leão Aquela hora que começa Petrão, eu acho que você é um... Sua gente boa Hora deụ? Fui J эк Música Fui Fui Saúde Fui Fui Sô system Fui E Fui Fui E Música Es